Vamos ao vivo agora com a Dai Oliveira também, porque a Dai chega com informações pra gente sobre a renovação da CNH, viu gente? Porque teve um prazo aí no ano passado por conta da pandemia, né, da Covid, foi estendido esse prazo pra quem estava com a CNH vencida pra sua renovação. Agora o Detran divulgou o prazo aí, as datas, pra quem está com a sua CNH vencida pra regularizar a situação. E a Dai chegou com as informações agora. Dai, é com você. Olá Ana, bom dia a você, bom dia a toda audiência do RCN Notícias. É isso mesmo, a partir de 2022 está tudo normalizado. Ou seja, para todo condutor que tiver a sua habilitação, que venha vencer neste ano de 2022, deverá regularizar neste ano mesmo. Como aconteceu o ano passado, não vai funcionar neste ano, porque o ano passado foi uma flexibilização do Detran de Mato Grosso do Sul por conta da pandemia da Covid-19. Então nós temos habilitações ainda que devam ser regularizadas durante o ano de 2022, mas que venceram no ano passado. Então, de acordo com as regras do Detran, habilitação vencida em janeiro de 2021, deve ser regularizada até o final de janeiro deste ano de 2022. Habilitações vencidas no mês de fevereiro do ano passado deverão ser regularizadas até o final do mês de fevereiro deste ano, e assim sucessivamente até o mês de dezembro. Mas as pessoas não podem confundir. Toda habilitação que vencer neste ano mesmo de 2022, já está tudo normalizado aqui no estado de Mato Grosso do Sul, então a regularização deve ser imediata. 23% dos condutores aqui no estado de Mato Grosso do Sul ainda não regularizaram as suas carteiras. Nós tivemos aí 1.101.651 habilitações vencidas neste período. Como eu disse, 23% ainda não regularizou, o que corresponde a 250.562 habilitações que precisam ser regularizadas no decorrer do ano de 2022, mas que venceram no ano passado. 77% regularizaram, o que equivale a 851.089 habilitações que já foram regularizadas aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Eu volto com você aí no estúdio, repetindo, reforçando, que todo condutor tem que ficar muito atento, porque se vem, se este ano a sua habilitação, a regularização é imediata. E, claro, aquelas pessoas, os condutores com habilitações vencidas no ano passado, ficaram atentas para não perder também o prazo de revalidação. Eu volto com você aí no estúdio.